O Halloween já é semana que vem, e aí já comecei os meus preparativos, né? Já até organizei algumas coisas aqui e também alguns filmes pra assistir na semana que vem. E aí eu tava organizando algumas coisas aqui, e aí eu lembrei que eu fiquei de gravar um vídeo aqui pro vlog daquela sacolinha ali, aquela bolsinha. Nossa, olha essa posição que eu tô, gente. Essa bolsinha aqui, que eu falei pra vocês, peraí. Peguei o microfone que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Essa bolsa aqui que eu tava falando, em algum dos vlogs eu já tinha comentado que eu ia fazer, colocar em algum desses próximos vlogs, o que que eu tenho guardado aqui. E nada mais, nada menos do que a minha coleção de coisas que eu recebo da Darkside. Hoje eu já estou disposto a fazer isso porque eu já tinha organizado algumas coisas, e aqui tem todas as minhas coisas, todos os meus kits de tudo que eu recebo da Darkside, eu guardo aqui. Tem coisas que eu queria usar pra decorar aqui a estante, ou ali a minha mesa de escritório, não sei exatamente o que fazer. E aí eu aproveito e mostro pra vocês, porque eu tô devendo isso, tinha até uma pessoa que fez outro comentário aqui no canal, falando que eu tinha esquecido de mostrar todos os kits. Então vai ser esse momento aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A semana correu muito rápido e também teve feriado, então eu tive uns momentos pra descanso, também editei vídeo. Gravei um vídeo pra essa semana, que saiu ontem, hoje. É, hoje? Não. Ai, já não é, mas... É, saiu hoje. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo durante a semana, assim, pra soltar numa quarta, numa quinta-feira. Que é um vídeo mais assim, eu sentado aqui, falando bonitinho e tal, falando sobre listas de livros, dicas. Eu gosto particularmente de vídeos assim, são vídeos que eu acho que tem bastante conteúdo pras pessoas, mas eu também tô focado nesses vlogs, aí eu tô me dividindo, e aí eu fiquei com vontade de gravar, até porque eu tinha que gravar, eu tinha bastante livro aqui que chegou, e eu não tinha feito um vídeo de book haul, né? Eu só tinha divulgado pra vocês, colocado aqui nos vlogs, acho que nos dois vlogs anteriores. E aí, enfim, é isso. Aí eu gravei esse vídeo, mostrando não só os livros que eu recebi, mas também os livros que eu comprei na promoção da Amazon, sabe? Então, eu vou te mostrar rapidinho, caso você não tenha visto o vídeo que saiu essa semana. Eu comprei esse livro aqui, Nós Dois Sozinhos no Ether, é um drama, queria bastante já fazia um tempo. Comprei Alice no País das Maravilhas, da Darkside, e tem... Ele é bem fininho, e tem umas ilustrações, olha só, um pouco assustadoras. É um livro legal pra quem gosta de colecionar, sabe? Outro livro que chegou foi a Inconveniente Loja de Conveniência, esse aqui eu comprei também nessa promoção da Amazon. Tem uns detalhes muito bonitos esse livro, não sei se dá pra ver, tá vendo? Tem uns brilhinhos aqui, e a capa também é legal. Não é muito diferente da capa de Bem-Vindos à Livraria Yolandong, tá vendo? E também não é muito diferente da capa de Amêndoas, tá? Parece que os três é uma continuação ou algo parecido, ou do mesmo autor, mas não. É porque tá nessa moda mesmo, vocês já devem ter reparado. E aí eu tô bem interessado em ler esses livrinhos aqui, tem esse também que eu já mostrei em vlogs passados, Se Eu Te Receitar Um Gato, pra quem gosta de gato. E aí, ó, tá vendo? São três livrinhos fininhos, e que eu pretendo ler em breve. Tô querendo ler um pouco no final do ano, livros que têm um pouco mais uma vibe de Natal, mais leve, sabe? Não que eu não vá ler nenhum de terror, mas... Tem aqui, eu tô muito em dúvida em qual começar, eu tava muito interessado em Amêndoas, e esse Inconveniente Lógico de Conveniência, tava entre esses dois, né? Esse foi o primeiro que chegou já faz tempo, e como eu amo gatos, esse livro eu tô muito interessado em ler. Enfim, tô enrolando aqui nesse take pra vocês. Eu tava gravando esse vídeo ontem, e aí eu falei, Ah, eu preciso mostrar esse aqui no vlog pro pessoal. Mas eu parei aqui pra falar... Nossa, eu tomei banho agora, tô morrendo de calor. Parei aqui mesmo pra falar não só desses livros, não. É mais desse que eu tô lendo aqui, que eu falei no vlog anterior também, que eu ia começar a ler. Eu comprei ele, e já comecei assim, rápido. Terminei o meu assassinato, não gostei muito, e aí eu já tava desesperado pra começar o outro, pra esquecer essa decepção. E aí eu comecei esse livro do Greg Hendricks, Como Vender Uma Casa Mal Assombrada. Até o presente momento eu tô gostando. Já li 60 páginas, e tô curtindo. Embora seja um livro um pouco grande, né? Com quase 500, eu tô na página 60. E até agora o livro não me deixou, não deixou a desejar. Não me fez criar julgamento sobre ele. O que que acontece nessa história aqui? São dois irmãos, uma mulher que já tem a família dela e tal, tem uma filha, e aí tem um irmão que não está muito bem com ela, mas eles não se vêem há mais de um ano. Os pais deles acabam morrendo, e aí eles têm que dar conta da casa, das coisas que os pais deixaram. Então eles precisam colocar a casa à venda, e ver tudo que tem lá dentro, os pertences dos pais e tudo e tal. E aí eles vão pra essa casa, a fim de resolver isso logo, né? Ela não se dá bem muito com o irmão, de jeito nenhum. E o irmão também não gosta muito dela. Primeiro que ele é um cara alcoólatra, um cara um pouco mais expansivo, e ela é uma mulher mais pé no chão e tudo e tal. E aí eles têm umas, essas rusgazinhas, né? E aí eles foram pra essa casa e já começou a confusão entre eles. Coisas de irmão, né? Mas aí é que é um pouco mais pesado, porque irmãos que não se vêem, não se falam há mais de um ano, é bem esquisito. Eu acho bem esquisito. Vínculo mesmo não existe. E aí eles já começam nessa confusão, porque ele já deu um jeito de esvaziar um monte de coisa, já deu um jeito de ligar pro carroceiro, deu um jeito de ligar pra um cara motorista de caminhão pra buscar as coisas. E ela nem teve tempo de olhar exatamente o que tinha ali dos pais. E aí, enfim, ela tem umas questões ali na casa que os pais dela, deles, né? Contam um pouco sobre a vida deles, como eles eram. Eles morreram de uma... Foi uma morte muito... Foi um acidente e foi muito estranho, assim, tudo muito repentino. E também tem a questão da mãe fazer bonecos. A mãe fazia bonecos e aí a casa é cheia de bonecos. Eu já sei que fim vai levar. Eu sei que essa história, né, tem a ver com fantasma, algo parecido sobrenatural e tal, que eles vão ter dificuldades pra vender essa casa por conta de algo que os pais faziam, mas é um mistério que os pais faziam. Eu acho, tá? Não é o que eu li, não. É uma coisa que eu acho baseada na sinopse. Tô gostando e é isso. Então, assim, agora que eu gravei o vídeo, eu vou dar uma organizada aqui nas coisas e dar um jeito de já ter um... Criar um outro lugar pra eles. Porque aqui eu coloquei uns livros que estavam fazendo muito peso no carrinho, né? E aí aqui eu aproveitei que tem um espaço aqui, né? Eu vou dar um jeito de organizar mais livros aqui pra não sobrecarregar o carrinho. Esses foram os que chegaram. E aí, como vocês podem ver, são livros que pesam bastante, ó. Tá vendo? É uma quantidade que acaba pesando. Então o carrinho deve ficar extremamente sobrecarregado e eu preciso resolver isso antes que ele quebre. Eu não quero meu carrinho quebrado. Então eu vou ter que fazer uma carreirinha de livros aqui, assim, até ali no canto, né? E eu vou tentar. Aqui, ó, dá pra ver que eu até tirei uns livros que estavam aqui. Coloquei o Fantasminha. Nem sei porque eu coloquei ele aqui, mas, enfim, coloquei. E aí eu dei uma esvaziada a mais aqui, tanto aqui como embaixo, porque tava forçando muito ele. E aí as rodinhas já estavam começando a ficar envergadas. Então é melhor eu, sei lá, dar uma acalmada aqui. E aí... Ah, aqui, ó. Esse aqui foi um dos livros que eu comprei também nessa promoção. Eu esqueci de mostrar esse aqui, que é a Bíblia do Tarô. Deixa eu mostrar com calma aqui. Esse é a Bíblia do Tarô. Primeiro que esse livro é lindo, né? Olha só, toda a edição dele, a diagramação, a ilustração, é tudo muito bonito. Livros do Darkside, né? Aí, esse livro aqui eu comprei pra Lini. E aí... Que ela gosta, ela tem as curiosidades pra ler essas coisas aqui. E aí a gente começou a procurar entender melhor como funciona a Tarô, né? Eu não fazia ideia. E aqui explica todas as cartas. Quer ver, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor. Aqui explica muito sobre cada carta, qual o funcionamento de cada uma. E aí... Eu sou muito cético pra tudo, assim. Sou muito cético pra coisas assim. Mas eu sou curioso. Eu gosto de saber e entender como funciona. E porque tantas pessoas acreditam, sabe? E eu acho legal quando a pessoa tira a carta, né? Ela escolhe. Aí ficam... São três. Ela tira três cartas. Uma, duas, três, né? E aí uma acho que é do seu presente. E outra do seu... Tipo, o que você quer. O que você tem que fazer. E como que vai ser o resultado de tudo. É mais ou menos isso. Enfim, depois... Eu vou até falar pra Lini. Pra gente ler isso melhor. Brincar. E... Conversar melhor sobre isso aqui. Que eu quero conhecer melhor. Comenta aqui. Bota nos comentários. Se você... Se você jogaria o... Eu não sei como é que fala. Jogar tarô? Não é um jogo, né? Mas... Você entendeu. Se você jogaria as cartas. Comenta aqui embaixo se você faria. Se você tem curiosidade. Tá? Mas aí eu falei, falei. Nem mostrei direito, né? Aí aqui assim, ó. Tá vendo? É... Deixa eu ver. A carta da morte. A roda da fortuna. Aí se eu interessei. As amantes. São muitas cartas. Não sei nem quantas cartas são. Mas são muitas. E aí tem o significado de todas elas. Eu vou ter que usar esse microfone aqui. Porque o barulho lá fora tá surreal. De alto e perturbador. Então como eu não quero perturbar a sua vida. Pelo barulho que tá lá fora. É... Eu vou usar esse microfone aqui. Também não é lá de grande ajuda. Porque eu já descobri que o áudio dele não é muito bom. Enfim. Eu tô usando essa luzinha de apoio aqui do lado também. Que eu não sei se tá dando muito certo. Você vê uma caixinha aqui. Da galera Record. Eu não sei o que que é. Quer dizer. Eu tenho uma leve impressão do que seja. Porque eu tinha pedido uns livros. Lá no final de agosto e setembro. Até agora o pedido que eu fiz. Não tinha chegado. Eu tenho que comprar aqueles... Bisturi. Não. Não é bisturi. Ai. Aquele negócio que corta. Como é que chama. Meu Deus. Ai gente. A idade chega pra todos. Né. Estilete. Lembrei. Como não tem. Eu tô precisando comprar. Né. Porque toda vez que eu abro. Eu abro de qualquer jeito. Assim. Vamos ver o que tem aqui. Não. Não sei do que se trata. Pera aí. Aparentemente é só isso. É um livro chamado Cruz de Cinza. De Anton Senanqui. Não sei nem. É em francês isso. Nossa. Que curioso. É um thriller. É um thriller gente. Nossa. Eu acho engraçado. Tipo. É muito curioso. Porque por exemplo. As coisas que eu recebo da DarkSide. Também são sempre uma incógnita. Eles não avisam. Não sei o que chega. Nada. Nada. Nada mesmo. Chegou. Chegou. Surpresa. A suma. Pelo menos. Tipo. As vezes eles avisam. Por e-mail. O que que tá chegando. Ou eles me dão uma opção. Pra eu escolher o que que eu quero receber no mês. A galera record tem a coisa de eu escolher. Dois livros por mês. E aí eles me mandam. Se eles tiverem o livro que eu quero. Eles me mandam. Só que aí. Tipo. Tem essa. Igual da DarkSide. Que chega de surpresa pra mim. A DarkSide. E a galera record. de astral cultural. Sempre livros por vezes. Que eu não faço ideia que chega. E esse livro aqui. Eu achei interessante. Tem uma capa muito bonita. Coisa de igreja mesmo. Sabe? Parece um vitral de igreja. Um thriller erudito e ambicioso. Capaz de transportar o leitor para a Europa. No século XIV. Que legal. O futuro da igreja está em jogo. Ha! Aqui ó. Tem. Parece um vitral de igreja mesmo. Mas é um thriller envolvendo igreja. Eita. Em fevereiro do ano de nosso senhor. De 1367. A França devastada pela peste. Volta a vida. Nossa. E com isso. Resuscitam velhos demônios. Infiltrando-se nas intrigas políticas. E na luta pelo poder. O prior do mosteiro. Dominicano. De Feiril. Envia dois frades. Antoine e Robert. Em busca de Velino. No qual. Pretende escrever a história da sua vida. Que envolve. Um segredo muito bem guardado pela igreja. Porém. Quando os dois frades. Chegam ao seu destino. Eles caem nas garras. De um ambicioso. Inquisidor. Que dá um ultimato a Antoine. Ele deve entregar o manuscrito do velho prior à Inquisição de Robert. E será torturado como herede. Nossa. Que lindo. Nossa. Louco né. Não é. É porque todo thriller. Suspense. Coisas assim. Que envolve a igreja. Geralmente tem a ver com exorcismo. Mas esse aqui não. Eu achei legal. Aí vem um marcador no meio do nada. Um marcador mensageiro das estrelas. Ah. Eu fiquei feliz. Muito obrigado galera. Record. Esse livro é muito bonito. A capa eu achei muito bonita mesmo. Né. Ó. Acabei essa leitura aqui agora. Quase agora na verdade. E aí eu decidi já gravar de uma vez. Porque senão eu acabo esquecendo o que é que eu pensei sobre a leitura. O que é que eu imaginei. Se eu gostei ou se eu não gostei. E alguns detalhes também eu acabo esquecendo. Não falo. Depois que eu gravei o vídeo. Que eu lembro. Que eu lembro. Eu falo. Putz. Podia ter falado isso. Não falei. Enfim. Gente. Não rolou pra mim. Do início ao fim. Eu já falei no outro vlog que eu tava lendo esse livro. E aí. Eu estava com muita expectativa nessa história. Né. Afinal. Eu achei uma história muito criativa. Muito genial. Assim. Entendeu. Eu tava com muita sede ao pote. Eu tava com muito interesse. Né. Acreditando na história mesmo. E aí. Desde quando eu comecei a ler. É porque assim. O livro pra mim. Quando já nas primeiras páginas. Ele não me ganha. Tipo. É um custo pra eu conseguir gostar de verdade dele. Eu tenho esse problema. Essa questão mesmo. Só a sinopse tinha me ganhado. A sinopse. O título. Enfim. A premissa da história. Né. Que é sobre o que? Uma pessoa. Que ela. Sofre um assassinato. Por um serial killer. Ela e mais outras quatro mulheres. E aí. Elas vivem numa. Num futuro. Né. Que é mais tecnológico. Em que. Existem clones. E aí. O que acontece? Depois que ela é assassinada. Um clone é feito dela. E entregue pra família. Mas não é aquele clone. Que você espera crescer. Espera nascer e crescer. Enfim. Ele é entregue. Num tamanho. No tamanho que a pessoa estava. Quando ela morreu. Até aí. É muito interessante. Não é? Porque a proposta seria o que? Tipo. Ela voltou a vida. Em clone. Com as memórias. E tal. As memórias antigas. Tudo é implantado no corpo. Desse clone. E aí. A premissa era o que? Tipo. Meio que descobrir o assassino. Se foi ele mesmo. Por que ele fez isso? Tentar descobrir. Algumas coisas em relação a esse serial killer. A esses assassinatos dessas cinco mulheres aí. Tipo. Isso pra mim. É uma ideia. Uma premissa muito boa. Que chama muita atenção. Eu adoraria. Né? Tipo. Tanto que eu peguei esse livro pra ler. Só que. Enfim. Não foi bem o que me pegou. A história foi arrastada demais. Eu falei isso no vlog passado. De que estava sendo muito arrastado. E eu não estava conseguindo acompanhar. E realmente. Eu não estava conseguindo. Tipo. Não estava pegando a história. Eu não estava acreditando. Na proposta da história. Sabe? Fiquei muito na expectativa. Das coisas acontecerem. Eu cheguei na página 100. Na página 120. E só a história arrastada. Tipo. Muito. Muito arrastada. E aí. Eu fiquei. Eu fiquei frustrado com isso mesmo. Porque eu esperava que fosse uma história muito boa. Mas. Foram muitas páginas. De muito arrasto. Assim. O termo do título que está aqui. Meu assassinato. Isso aqui é falado. Dez mil vezes. Na história. E ela sempre fala. Ai. Quando teve o meu assassinato. No acontecimento daquilo. Quando aconteceu. Tipo. No início. Você fica até meio que. Apegado a esses momentos. Porque ela explica direitinho. Como foi. Que cada uma foi encontrada. Cada garota. Cada mulher. Foi encontrada de uma maneira diferente. Jogada assim. Na rua. Na floresta. Na praça. Enfim. Aí. Você fica. Nossa. O serial que ele é. Tipo. Um cara. Bruto. Cruel. E pá. Pá pá pá. Só que. Pouco. Foca. Nele. O que eu não gostei. Porque eu pensei. Que era uma história. Para você desvendar. Mas isso. A proposta. A autora. Ela quis trazer. Um plot twist. Mas um plot twist. Que para mim. Não funcionou muito bem não. De verdade. Vou ser muito sincero. Mas esse aqui. Para mim. Acho que foi a leitura. Que eu menos gostei do ano. De verdade. Até o momento. Foi a que eu menos gostei desse ano. E é triste né. Porque o ano está quase acabando. Eu poderia ter passado. Sem essa. Tipo. Falava. Não li nenhum livro. Que eu não gostei. Mas aí veio esse aqui. Mas. Enfim. Não deixe. Isso aqui é uma opinião minha gente. Isso aqui. Outras pessoas podem gostar também. É uma coisa de cada um. Cada um tem uma opinião. Então tipo. Eu acho que. Sei lá. Tem gente que vai gostar. E tem gente que não vai. Assim como eu. Depois eu vou dar uma olhada. Nas resenhas. Do Scooby. Nas. É. No que as outras pessoas acharam. O que as outras pessoas acharam. O que as outras pessoas acharam. E já vou. Deixa eu abrir aqui. Infelizmente. Ela deu uma danificada aqui. Que eu não queria danificar. Mas. Aí eu tenho que tomar cuidado. Para não aumentar ainda. O. O. O arranhado aqui né. Mas vamos lá. Olha só. Quanta coisa tem aqui. Vou deixar aqui. Ou aqui. Acho que é melhor aqui. Nesse canto. Que aí eu vou mostrando. E colocando na mesa. Para vocês verem. É. Vamos lá. O primeiro kit. É esse aqui. Vocês já devem ter visto. Né. Esse daqui. Que veio com aquele livro. Que é das crianças. Crianças assassinas. Crianças perigosas. Ou algo parecido. E aí. É. Não é um. Um brinde muito macabro né. Uma coisa muito de Halloween. Então eu acho que não vai dar nem para utilizar. Mas. É isso aqui. Aí tipo. Acho que forma Dark Side né. Tipo Dark. Side. Acho que é isso. Que forma. Coisinhas de crianças né. E aí. Esse. É do livro. Desse livro aqui. Anjos Cruéis. Que conta a história de várias crianças. Totalmente. Perigosas né. Bem perigosas. E aí. Enfim. Esse é o livro. Não sei nem onde colocar. Acho que vou colocar aqui do lado. Aí. Junto com esse kit. Acho que foi esse que veio. Acho que não. Vieram esses cards também. Como. Como dá para ver aí. Que são cards que formam. A palavra. Chile. Né. Aí coloquei errado. Mas também do outro lado. Tem essas figuras. Tem essas imagens. Então. Vieram. Esses cards juntos. O próximo foi. Esse. Vou pegar esse cachecolzinho aqui ó. É um cachecol bonito. É bonitinho. É vermelho. Bem trabalhado. Só que ele é um pouco delicado. Então toma cuidado para não estragar ele. Porque eu não vou utilizar. Mas eu gosto de guardar. E aí. Esse aqui. Veio. Pelo livro. Esse aqui. Damas Mortais. Que também veio junto. Essa necessaire. Aqui. Essa necessaire. Eu já estou utilizando. Eu guardo. Algumas coisas aqui. Mas. Veio junto. Até combina. Está vendo. Veio junto. O cachecol. A necessaire. E esse livro aqui. Eu acho legal. Que tudo que é da Darkside. Que eles veem. Eles são tão caprichosos. Com os kits. Que eu acho. O máximo. Assim. Muita coisa até. É útil. Ah. Esqueci. Veio também a meia. Junto. Veio até dentro da necessaire. A outra. Eu nem sei onde eu coloquei. O próximo aqui. Já é. A vela preta. Essa vela preta aqui. Veio junto. Com o livro. Da Tabitha King. A esposa do. Stephen King. É um livro dela. Com Michael McDowell. É. Se chama. Chamas vivas. Por isso que vem. A velinha preta. Né. Aí. Veio junto. Com esse tecido vermelho. Aqui também. E. A velinha. Deixa eu botar aqui. Acho que dá pra botar aqui. Aproveitando também. Tá até aqui. De enfeite. Uma das coisas que eu uso de enfeite até hoje. Que é. Esse. Esse gatinho aqui. Que balança o braço. Tá vendo? Ele é bem comum. Bem utilizado lá no Japão. As pessoas usam bastante na frente da loja. Pra trazer sorte. Né. E ele tá sempre. Dando esse tchauzinho. E com esse biscoitinho. Acho que é um biscoito que ele tá. Aí. Esse aqui. Funciona com. A luz. Tá vendo esse aqui? Acho que é tipo um país. Neonsolar. E aí. Quando tá claro. Quando eu abro a janela. Quando eu acendo a luz. Ele balança o bracinho. Quando tá tudo escuro. Ele fica com o bracinho. Sem mexer. Aí. Enfim. Vou deixar aqui também. Esse kit. Veio junto. Esse brindezinho. Veio junto com esse livro aqui. Que é clássicos. Japoneses. Sobrenaturais. Que é um livro bem legal. Com várias histórias. Que. Histórias mesmo. Sobrenaturais. Que eles tem. Lá no Japão. E aí. É uma. Tipo uma coletânea. Acho bem legal. Vou botar aqui também junto. Essa algema. Essa algema aqui. Eu acho que ela veio. Acho que ela veio com. Esse livro aqui ó. Crime Scenic Graphic Novel Volume 1. Aqui gente. São vários quadrinhos. De muitas literaturas. De suspense. Terror. Sabe? E aí. Aqui a gente tem. Agatha Christie. Stephen King. A gente tem. Franz Kafka. Oscar Wilde. Entre outros. Aqui tem muitos autores. Várias histórias. De terror. E aí. Aqui a gente vê. Os quadrinhos. E é engraçado. Que cada quadrinho. É num traço diferente. Sabe? Cada história. É de um. Um gráfico diferente. É que é a história de o Franz Kafka. Um. Fractis. Como é que é isso? Um fratricídio. Não sei nem o que é isso. Aí tem. Os quadrinhos e tal. A história. Acho muito legal. Acho muito bonito também. É uma das coisas do Darkside. Que eles me enviaram. Que eu achei mais incrível mesmo. Uma obra de arte isso aqui. Ah. Esse aqui também. Esse brindezinho. Veio do Kits. De livros. De crianças. Movadas. Ah. Esse aqui. Já é. Tá vendo? Olha esse aqui. Gente. Isso aqui. O outro eu já não sei onde coloquei. Mas esse kit veio. Essas duas. Tipo tesouras. Coisas cirúrgicas. Né? E essa pinça. Tem uma outra pinça que eu utilizei. Tá em algum outro lugar. Porque eu usei pra mexer com planta. Sabe? Planta que é menorzinha. Assim. Pra mexer. É mais fácil. E aí esse kit veio com medicina macabra volume 4. Que é. Que é. Já tem uma coletânea boa desse livro. E é um livro que eu acho muito interessante. Que mostra como era medicina antes. Né? Como que eles tratavam as coisas antes. Como que as pessoas doentes e tal. Como que os médicos faziam. Carne e oficina pura gente. Só doideira. Aí vieram esses kits aqui. Próximo. Aqui. Temos. O que? Uns adesivos. Que eu gosto. Mas dá pra você ver que eu não utilizei. Eu fico com pena de utilizar. Gente. Vocês são do time de que tem pena de utilizar adesivo. Comenta aqui embaixo. Porque eu sou muito disso. Eu tenho muita dificuldade em utilizar. Um. Um adesivo assim. Porque as vezes eu vou colar num lugar. Que eu não vou depois gostar. Que não vai ficar legal. E eu vou tirar. Eu vou estragar. Mas enfim. Olha que legal. Nesta casa adoramos livros. Pacto de amor com a literatura. Literatura salva. Eu quero acreditar. Lendo. Atingi o bom senso. Aí aqui tem. Você já ouviu a palavra da fritadeira elétrica? Café sem açúcar. Cultuamos o saber. Vocês entenderam isso aqui? Qual é o rolê desses adesivos? Porque parecem adesivos de igreja, né? Quando a escola ou no carro. Mas é basicamente por conta disso mesmo. Por causa do livro. Esse livro aqui, Cultos. Que fala muito sobre a questão dos cultos das pessoas, né? Tudo que elas cultuam. E não é só a questão da religião, não. É tudo que vira uma seita, sabe? O fanatismo. Tem vários tipos de fanatismos aqui. Que eu acho muito interessante. Que vocês podem ver. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Cultistas por natureza. A linguagem letal de Jim Jones. Que falam sobre os escolhidos. Aí vieram esses adesivos. Como se fossem adesivos de igreja. Que cola no carro. O que nós temos mais aqui? Aqui eu tenho esses cards. Que são... Deixa eu ver. Ai. Esse livro eu já li. Esse aqui é do... Vou pegar aqui. Tá até aqui, ó. Aqui é o da Susan Hill. Eu sou o rei do castelo. Esse livro eu li faz pouco tempo. Tem uns dois meses. É bem mórbido assim, sabe? É um livro bem mais profundo. Mais sério também. E são sobre duas crianças, sabe? É bem assim. Uma vibe bem... Bem chuvosa. De um tempo cinza. Tudo nessa vibe. Aí vieram os cards. Veio o corvinho também. Esse corvinho faz um pouco parte da história do livro. Vou colocar aqui. Não sei onde eu vou colocar mais essa cor. Vou deixar aqui. Aqui são coisas da galera record que eu recebi também. Aí eu aproveitei e guardei. Tem esse ecobag que eu tinha até esquecido. É uma ecobag muito bonita. Temos... Ai. Esse aqui. Esse kit eu achei o máximo. Esse aqui veio com os livros do HP Lovecraft. Que eu recebi dois livros. E esse aqui eu achei muito bonito. E aí os livros que vieram foram esses dois aqui. Que é do Lovecraft. Um é sobre a vida dele. Um é sobre contos. Que eu achei muito da hora. Muito legal. E aí veio esse pingente aqui. Que é tipo de um... Que é do Necronomicon. Que é um personagem do Lovecraft. E também veio uma camisa. Que eu utilizo ela. Então não vou nem mostrar. Porque já tá bem gasto. Porque eu utilizei bastante. Vieram também uns outros negocinhos. De... Pra você colocar na água. Como se fossem... Sabe essas bolinhas de borracha? Que você bota na água e elas incham? Vieram esses no kit também. Do Lovecraft. Marcadores. Vem a rodo, né? Marcadores de todos os tipos possíveis. Vocês podem ver aqui. Aqui. Temos uma luva de limpeza. É estranho, né? Mas é uma luva de limpeza por causa desse livro aqui. Nem tudo que resta é lixo. Aqui já é com... Conta a história de profissionais que trabalham com a limpeza de coisas... De cenários de crime. Cenários de lugares que a pessoa morreu. Sabe? Então... Eles contam essa história. Esse kit maior... Que vieram os quatro livros. Veio com a bolsa. Então veio a bolsa. Esse livro. Essa luva aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui também. Aqui, ó. Vieram esses cards também. Tudo tem a ver com... Esses quatro livros. Esse livro aqui. Nem tudo que resta é lixo. Tem todas as faces da morte. Esse aqui já é com... Pessoas que trabalham com... Tipo, necrotério. Sabe? São profissionais... Que eu esqueci o nome. Mas são pessoas que trabalham nessa parte mesmo. Necrotério. E eles veem a morte de outra maneira. Vem também causas não naturais. Que aí já... Que é um patologista forense. E os ensinamentos de toda uma vida ao lado da morte. Aí ele também comenta um pouco. Fala toda a experiência dele. Todas as coisas que ele já viveu. Que ele já viu. Aqui, ó. Com mais de 25 mil autópsias que ele já fez. Bem interessante. E também veio esse... Lembranças do que fomos. Esses quatro livros que vieram dentro dessa bolsa aqui. É tudo sobre esse tipo de assunto. Sobre vida e morte. Sobre profissionais dessa área. Então, é não ficção. Mas são muito, muito, muito interessantes. Essas luvas vieram com esse aqui, ó. Predador americano. O que mais? Mas aí temos cards. Mais cards aqui, ó. Do predador americano. Esse aqui do livro colapso também. O restante aqui, gente. É tudo card, ó. Card e mais card que vieram. Olha, tantas coisas. Esse aqui foi desses livros que eu acabei de mostrar. Tem card de todos os tipos que vocês podem imaginar. Esse aqui, acho que é a floresta dos suicidas. Que eu falei recentemente. Aqui, ó. São damas mortais. Eu recebi esse exumados aqui. E o kit. Como exumados, gente. É tirar uma pessoa que tá enterrada, né? Desenterrada. Aí vieram os cards. E também vieram essas coisinhas aqui. Só que eu utilizo. Dá pra ver que tá bem velhinha. Porque eu utilizo mesmo com as plantas. Foi bem último pra mim. E também veio terra. A terra era pra ser tipo terra de cemitério, né? Então, aí eu já eliminei. Mas, na verdade, eu não sei nem onde que fim levou essa terra. De verdade. Não sei se eu botei na planta. Não sei. Mas, veio esse kitzinho. Esse é o que eu mais uso. Uma das coisas que eu mais uso pra cuidar das minhas plantas. Bom, eu acho que é isso. Mas eu ainda sinto que tem coisa que tá por aí que eu não achei pra mostrar pra vocês. Porque já tem mais de um ano que eu recebo coisa da Darkside. Eu vou só esse ano mesmo que eu decidi guardar tudo dentro dessa bolsinha. Então, eu não sei se tem outras coisas perdidas por aí. Mas, enfim. Esse aqui que eu tenho muita vontade de colar no meu carrinho de livros. Mas depois eu tenho medo de me arrepender. E aí, então, por enquanto fica aqui. Fica desse jeitinho. Eu vou guardar na luva. Essas coisas aqui loucas, ó. Que eu mal utilizei. Esse brinquedinho também. O negócio do Lovecraft. Que eu acho muito bonito também. Os cards. Vou guardar essas cards também. As algemas. Mais cards. Ah, a vela preta eu guardo porque ela parece que... Tá vendo? Tudo ela mancha. Então, eu enrolo ela aqui nesse tecido. Pra ela não manchar as outras coisas. E aí fica aqui, ó. A vela preta também. Que mais? Deixa eu ver. Aí os outros brindes de outros editores que eu acho legal também. Eu vou deixando aqui. Aí agora eu vou depois decidir o que eu vou utilizar. Mas pra Halloween eu não tenho tanta coisa pra utilizar. Eu tenho Corvo mais, né? Mas Halloween mesmo eu não tenho. E eu pensei que eu ia conseguir. Enfim, vou ver o que eu faço. E eu já vou finalizar esse vlog. Porque eu já também nem sei quanto tempo tem esse vlog. Tá uma mistura aí. Porque eu não consegui postar na semana. No domingo que eu queria postar. E aí eu decidi juntar alguns takes de uma semana com a outra. E aí eu acho que agora a linha do tempo dos vlogs aqui do canal. Vão mudar um pouquinho. Então talvez vocês vão assistir algo. Como por exemplo isso hoje. Que já passou a um tempo. A uma semana mais ou menos. Porque eu acho que vai ter um gap aí de uma semana de um vlog pra outro. Por conta do problema que eu tive quando eu não postei domingo passado. Domingo passado não teve vlog. Mas antes de eu ir. Eu quero também agradecer as pessoas que estão sempre aqui no canal, né? Estão sempre assistindo os vlogs. Então eu tenho que mencioná-las aqui. Porque é uma forma de agradecimento das pessoas que estão sempre. Por exemplo. O Clécio Daniel também tá sempre comentando. Muito obrigado Clécio por estar sempre aqui. De verdade. O Cantinho da Cal também. Ela é que sempre comenta aqui. Inclusive gosto muito do Instagram dela. O canal Edu Ferreira. Procurem lá. O canal Edu Ferreira. Ele também tem um canal de livros. Ele tá sempre comentando aqui. Então muito obrigado. A Roberta Santos também tá aqui. Sempre comentando. O Peter. O comentário dele fica escrito Peter 6509. Então é esse o usuário dele. Então eu agradeço também. Muito obrigado por estar sempre aqui. Eu lembro. Eu reconheço os seus comentários também. Surto Literário. Também reconheço os seus comentários. Que você tá sempre aqui. A Ama Underline CSS. Que também tá sempre. Sempre aqui. Também no Instagram. Então assim. É uma galera que eu tô sempre vendo os comentários de vocês. Tô sempre grato. Sempre motivado a fazer mais vídeos. Entre outras pessoas também que vão comentando, né? Essas foram algumas das que estão sempre comentando aqui no canal. Então eu vou tentar lembrar sempre. Entre um vídeo e outro. Lembrar de vocês. Porque é por causa de vocês também. Que eu tô sempre gravando vídeo. Tendo essa motivação. Então aqui vai meu muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.